Gente, cheguei aqui no São Paulo Fashion Week e vou mostrar um pouquinho pra vocês. Tô esperando a Vera pra trazer meu convite aqui pra eu conseguir entrar no desfile. O que eu mais quero mostrar pra vocês hoje é o look de todo mundo, porque, sabe né? São Paulo Fashion Week vem todo mundo muito diferente, muito bonito. Quero mostrar muito pra vocês. Olha esses estantes, meu Deus! A porta, o quadradinho. Obrigada. Dá uma olhada se a gente precisa fazer de novo. Vou mostrar já. Ai, super! Adorei! Dá um oito pro pessoal. Oi, galera! Tenho vergonha de câmera, tenho vergonha de falar. Eu sou a Vera. Ela tem que criar a bomba no Instagram dela, gente. Eu vou colocar o Instagram dela aqui no vídeo pra vocês seguirem. Tô aqui correndo que o desfile vai começar. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Olha que linda essa roupa, meu Deus! Tudo jeans! Essa marca é muito boa! E olha esses modelos que maravilhosos! Olha essa daqui, meu Deus, gente. Que roupa maravilhosa! Olha essa jaqueta! Tchau! Tchau! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Eu sou a Maria da Tavade, do canal do Coelho. E agradecemos pro tal fashion vídeo com o YouTube. Tchau! Eu vou assistir um pouquinho agora, o desfile da artesanã. É a primeira vez que eu vim aqui, então, nossa senhora, eu tô muito feliz! E até o do seu look, como que você escolheu ele pra vir hoje? Eu? Ah, eu peguei o mais sóbrio, eu ouvi das blogueiras da Camila Coelho, do pessoal que eu sigo e falo Gente, eu vou séria, vou sóbia e amada, que não tem erro, preto, base, não tem erro Você viu tanta gente, o que você acha que tá mais de tendência aí que você viu, assim, frecuente? Ah, eu vi dez pessoas e eu vi que a maioria tava vestida dessa forma Eu vi muitas saias de lente, muitas saias, impossível se eu ver outro dia que eu vejo de bocadilha Vou vir aqui na terça-feira, eu vi com uma saia parecida assim, mas eu vi muita gente, muita gente daquela sala de ontem passada Eu achei muito legal mesmo São Paulo que achei muito que me convidou pra gravar essa tag pra vocês Me chama uma só palavra, eu vou responder aqui as perguntas A primeira pergunta é, peça de roupa que não abre mão Vestido, seu sapato, sandália básica Seu cabelo, louco Sua família, bonita Seu truque de maquiagem, básico Seu sonho da noite passada, virão São Paulo, fecha o rito Seu acessório predileto, relógio Seu maior sonho Canal 3, que nunca vestiria Poupas bordadas Seu medo, de aranhas E amor, pra vida toda Pessoal, era pra finalizar esse vídeo Eu espero que vocês se inscrevam aqui no canal São Paulo, fechou muito Eu acompanho todos os filhos Esse evento tá maravilhoso Ela falou uma coisa que eu não sei onde é que ela tava Quando ela falou que tinha muita gente bonita Mas tem, pô Ela andou com o espelho assim Acho que não É verdade, tem muita gente bonita Ó, 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 ó Ó esse cara aqui Não, vou mostrar outro Ó o garçom, o garçom Não, agora esse cara aqui É, isso é beleza não Isso é estilo Olha que lindo Não que eu uso Eu sou pequena Uau Não, não pode acabar A gente quer mais Eu vou te mostrar as coisas Mas essa aqui é a casa Acabou com ela Você vai ver quem é Aqui já tá tudo montando Nem um segundo vai ter mais nem a Nara Nem ninguém Isso é um desfile Pra mostrar essa modelo Ou vai usar essa roupa Aquela ou vai usar a cara Pra equipe E saber montar cada pessoa Imagina Trinta pessoas na mesma hora Aí você põe a roupa de um no outro Imagina É muita gente pra desfilar Cada desfile é uma pouca quantidade Esse aí, pelo que eu vi Tem meninos que entraram duas vezes Então, diminuiuam o tempo Demais As roupas que elas desfilaram Roupas dos desfiles Com os nomes em cima de cada uma Você pode dar um oi pra ela A gente tem vários youtubers Ela é uma super youtuber Olá, tudo bom? Gosta com a nossa roupa É vídeo Eu tô gravando pro meu canal Gente, eu estou gravando esse negócio Vocês são da onde? Da Uxa Bahia São Bahia São Bahia São Bahia São Bahia Gente, eu quero ver É só pra desfilar Que demais Ver vocês lá Mano maravilhoso Vocês trabalham muito bem com isso Dois anos Dois anos? Eu, um ano e meio Vocês vão desfilar mais vezes Nesse São Paulo Fashion Week? Parabéns Vai pro Instagram dela Pelas galas seguidores também Fala qual que é o seu? Laura, obrigada Tá bom, eu vou seguir lá E falar pro pessoal te seguir também Isso aí Viu a correria como é? Viu, mas é muito legal Legal é? Fala, não quero outra vida Não Vou dormir aqui Ficar até amanhã Estou indo embora Do São Paulo Fashion Week Que tristeza Mas sexta-feira Eu tô de volta Queria agradecer muito Ao São Paulo Fashion Week Por ter me convidado E é isso Gente, eu tô aqui agora No Tietê Indo comprar o ônibus Pra ir embora Pra casa Morrendo de dor no pé Mas tem que ser fino Até o último momento E continuar com salto Cheguei em casa agora Do primeiro dia Do São Paulo Fashion Week Tô aqui com o meu convite Que eu vou guardar Com muito carinho Do desfile que eu fui E todos os presentes Que eu ganhei lá Bom, sexta-feira Eu tô de volta E eu filmo mais pra vocês Beijos De novo Estou batendo cartão aqui já Agora é dar uma volta E mostrar pra vocês O stand Que eu não consegui mostrar Aquele dia Porque foi muito rápido Eu tô aqui na frente Da stand da Natura Mas eu não faço ideia Pra que serve Tem uma fila gigante Atrás de mim Que é pra tirar foto Naquele negócio aqui da Ellie Já tava muito lotada E hoje tá mais lotada Ainda Ali mostra o que Toda a coleção Da Natura Eu resolvi me enfiar Na fila gigante Pra tirar foto da Ellie Mas eu tô quase saindo Pessoal, saí da fila E agora vim pro desfile Da Juliana Jabul Vou mostrar tudo pra vocês Aêêê E agora vim pro desfile 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 Mas foi muito bom Todos vocês possam assistir Foram três É a primeira vez que eu venho Num lugar assim Eu nem sei se tá dando pra ouvir Mas enfim Queria tentar encontrar alguém pra filmar pra vocês Mas não Não estou encontrando O 4G não pega muito aqui Mas estamos fazendo o possível Pra atualizar vocês No meu Instagram Tô no stand da Pandora Esperando o pessoal pra gravar E é isso O que eu vou gravar hoje? Ela quer saber O que é que ela vai gravar Ela vai gravar Bom, ela vai gravar tudo, gente A gente vai fazer uma tag Do look do dia A gente vai fazer a tag Eu repeti Mas agora que eu vou falar a tag O vestido o que? O vestido o que? Não Vou falar Dá pra gostar Vai ter uma edição Não, vai ter Não sei se vai ter uma edição É outra água também Eu ouvi alguém falar do Nordeste, é isso? Que estranho Esse negócio tá com tempo pra gravar Terminei aqui Demorei Falei Tchau, São Paulo Fashion Week Até a próxima Gente, eu espero que vocês tenham gostado dos vídeos Eu não consegui filmar hoje o dia inteiro Porque a bateria da câmera acabou E eu esqueci de trazer o carregador Mas eu espero que você tenha gostado do blog Que você tenha visto um pouco das coisas daqui Beijos Se inscreva no canal Deixa o like E é isso Beijo Tchau Tchau Tchau